Música Vamos lá, sério Deixa ali, deixa ali Tá gravando? É, 5h30 para a RWTV Alô, tá ligado? Contudo, entre os dias 30 e... Ah, f*** Deus sempre xingo, né? Sei que eu inventei na hora e não passou O corre Mas também passou o que tem de caminhão Vamos do lado? Então vamos, dá-lhe Aí Carvão, brasa e carne Essa combinação Aí, aí também quebra Carvão, brasa e carne Essa combinação é querida entre os brasileiros Não, não, vamos botar mais ligeiro Vê se tá ali Carvão, brasa e carne Não, é o mesmo Tá de boa, né? Leonardo para a RWTV? Tá Podia ter falado de santo Se eu errar 500 vezes, né? Mas vai falar igual É, eu vi que eu tava meio perdido aí Que eu não tinha entendido nada do que tá acontecendo Agora vai Tá bom, acresção, né? Seria com os produtores rurals Rurals não, né? Porque tu falou que não pode mais ler Aí eu não tenho culpa, né, cara? Do campo, desde a sua concepção no... Volta, volta Agora vai certo É, eu que não, eu não... Ah, mas não agora Quando eu for mais velho Rio do Sul venceu mais uma vez o prêmio prefeitura Ah, peraí que eu tenho que botar mais ligeiro Vê, ali está Volta, já tem que voltar também E tira aquele... Pega até imperfeição Até os cravos devem estar aparecendo Dos serviços de restauração Restauração É, eu vou te botar É, cara, bota menos dois ali pra mim, Jeff Só pra não ficar tomando Depois a gente, ó Restauração Aí, cara, vai rapidão, cara Só tira o play Tira esse playzinho Aí, foi Ação, intercensões Intercensões Como é que é? Intercensões Intercensões É, botar gravado o que quiser Secretário de Estrado Cara, o sol é fico Cara, não senta muito o solzão, velho Tem atualmente 60 obras Não, tá? Eu não tenho que ficar cura aberta Vamos, deixa que eu gravo Um abraço, né? Colastas afetivas Sítio justi... Justi... Sítio justi... Sítio justi Justi, cara Justi, justi Sítio justi Falar justi, tá errado Justi Ou melhor falar justi Justi Sítio justi Justi Sítio justi Sítio justi É, que é difícil Justi Justi Não, agora vai Não, agora vai Não, agora vai Não, agora vai Sítio justi Eu tava focado lá no sítio justi e errei o outro ali, ó Margô Café Rural e sítio justi Dois irmãos Sítio justi e dois irmãos Não, e é justo Justi 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 Falou o som Ei, ei O cadastro geral de empregos e desempregar Volta que já errei Isso aqui é uma meliponicultura Isso, isso aqui Isso aqui, é Meliponicultura Beleza Meliponário 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 A imagem do rio Valdrich Opa 3, 2, 1 E também o cultivo, né O... Ah Eu fico pensando nas coisas pra frente Mas é meliponário, né Nossa terra Deu boa? Que bonito Ficou tudo certo? E hoje vamos conhecer a história E hoje Seridade De novo Para, velho Eu sei o que eu quero falar Senão eu não tô me expressando O que que achou? Está no ar Gente da nossa terra Passa aí sem falar Gente da nossa terra Cara, o bichinho de canta Não tem como Pode, pode, pode Vamos lá Agora eu não vou mais conseguir Vai lá Bora Aqui no Alto Vale São realizados Os encontros Da terceira idade Tá aí, ó Que que deu Que que você tá fazendo careta Foi? Foi? Vai A paróquia conta ainda A Blue TV E hoje Olá, está com A Blue TV A CIDADE NO BRASIL